Fala galera, Zéco de FQ, seja muito bem-vindo a esse canal. E o que é o barra dev, barra nu pra você? É um diretório? Eu recebo muito das perguntas dos inscritos, de pessoas aí que vêm até mim aí me perguntar isso, né? Jefferson, eu tenho, sei lá, eu vi um comando ou comandos, tem um sinalzinho diferente lá, e tá, e tem esse aí barra dev, barra nu, cara. O que que é? Eu não sei, eu desconheço. Então, de tanto eu responder, eu pensei, pô, vou gravar um vídeo pra tirar dúvidas das pessoas, tá? Então, se você tem algum amigo aí que tem essa dúvida, envia esse vídeo aqui que vai esclarecer a mente dele, tá? Antes de mais nada, eu quero falar pra você uma coisa. O barra dev, barra nu, ele não é um diretório. Não, Jefferson, não, não é um diretório. Ele é um dispositivo nulo, tá? Ou a gente pode chamar de arquivo especial. Então, todo fluxo, todo processo que chega até ele, ele apaga. Ele apaga mesmo, ele vai apagar, tá? Ele vai apagar, vai enviar pro espaço. Já era, ninguém mais vê esse cara, tá? Ou esses caras. Todo processo, fluxo, a gente não vai mais ver que chega até ele. A gente vê também os termos como buraco negro, né? É muito utilizado, então alguém vai se falar assim pra você, Ah, envia a saída lá pro buraco negro. Então, é o barra dev, barra nu, tá? Esse arquivo especial aí. A gente, eu via também, a gente já lê, né? Sobre, que lá na época, os programadores de Unix, na época, eles falavam assim, ah, envia a sua opinião pra barra dev, barra nu. O que eles queriam falar? Eles queriam falar assim, ó, sua opinião não importa, né? Porque vai chegar pra mim, mas eu vou enviar pro barra dev, barra nu. Ou a gente vê pra empresas também, que a gente, ah, eu enviei um e-mail pra uma empresa, eu acho que foi pro barra dev, barra nu, né? O que eles queriam dizer? Ah, eu enviei pra uma empresa, o meu e-mail e... E chegou lá, alguém leu e eu acho que foi pro barra dev, barra nu. Ou seja, não foi respondido. Foi perdido, né, esse e-mail. Então, é bem legal, né? Vamos fazer esse teste, vou fazer na prática, vou mostrar pra vocês como funciona, né? Lembrando também, eu queria lembrar que também a gente pode enviar arquivos para barra dev, barra nu, que ele vai também ser apagado. Mas aí tem que ser como usuário root, tá? Como se fosse uma lixeira, né? Uma lixeira que não pede, não pede nada. Ela fala assim, ah, tá bom, enviou, eu vou descartar e já é. Vamos lá pro terrenal pra gente ver como funciona. Beleza. Então, eu tô aqui no meu home do meu usuário. Eu vou executar o comando ls aqui pra mostrar pra vocês, né? Teve a saída aqui da listagem, teve os diretórios, alguns arquivos aqui que eu tenho, né? Tudo arquivo, na verdade, né? E vamos supor que eu tenho um script, um scriptzinho aí em shell. E, bom, eu quero fazer um teste com comando ls, mas eu não quero a saída dele, tá? Eu quero que o fluxo dessa saída não venha, não venha pra mim. Como que eu faço? Posso redirecionar essa saída do ls para o barra dev, barra nu. Então, qual é essa saída que ele tem aqui na tela? Ele é via stdout, tá? Quando não tem um erro, ele é via stdout. Essa aí é o via saída padrão, que a gente pode associar com o monitor aqui. Tem vídeos aqui explicando, tá? Dá uma olhada aí que vai ter, tem vídeos aqui no canal. Então, ok. Então, já sei que a saída é padrão. Então, ls, espaço. Ele é associado por um, tá? Stdout é associado por um. Então, umzinho, sinalzinho de maior que eu quero redirecionar. Pra onde? Pra barra dev, barra nu. Vou executar. Já era, né? O fluxo aí do comando ls, do stdout, do ls, ele foi redirecionar pra dev nu, barra dev, barra nu. Chegou lá e ele falou, opa, vou descartar esse cara. E ele descartou, tá? Então, eu tô falando assim pro ls. ls, seja executado e envia a sua saída, redireciona a sua saída, lá pra esse arquivo especial, tá? Que é o nu. Então, quando chegou lá, já era. Buraco negro. Sugou. Enviou pro espaço, tá? Vamos supor que o ls, ele pode cometer um erro. Um errinho aí. O que eu posso fazer? Posso redirecionar a saída de erros também, para esse arquivo. O nu, né? Então, olha só. Ls, sinalzinho 1 aqui, redirecionando pra barra dev nu. Então, opa, eu já sei. O stdout, ele vai ser redirecionado pra esse arquivo especial. E eu quero redirecionar também a minha saída de erros. Então, 2, que é associado, ou stder, né? Ou saída de erros é associado como 2, tá? Quero redirecionar pra dev nu. E ambas saídas, se existirem, vão ser redirecionadas para esse arquivo especial. A saída de erros aqui, o stder, que é representado como número 2, tem uma coisa interessante, tá? Eles são dois canais diferentes. Stdout e stder, dois canais diferentes. Porém, o stder, ele vai redirecionar a saída dele para o stdout também. Então, você consegue ver no stdout ali, a saída padrão, a saída do comando, né? A gente consegue ver ali a execução do comando e também a mensagem de erros, tá? A mensagem padrão e a mensagem de erros a gente consegue ver via stdout, tá? Mas são dois canais diferentes. A gente pode manipular o stdout e o stder, tá? Separadamente, são canais diferentes, tá? Bom, tem isso aqui dessa forma, tem formas assim, por exemplo, dev nu, que a gente vai ver também, né? Eu quero redirecionar a saída de erros para 1 aqui, tá? Mesma coisa. Então, eu estou falando assim, envia a saída padrão para dev nu, envia a saída de erros aqui para o stdout. O que ele vai fazer? O stdout, ele vai enviar para o dev nu, tá? E é isso que vai acontecer, vai funcionar também. Tem de outra forma também, que é assim, o e-comercial, e ele vai funcionar igual, tá? Eu estou pedindo aqui, redirecione ambas saídas, stdout e stder para dev nu, barra dev, barra nu, tá? Vai funcionar. E tem outros tipos, outras formas de fazer isso aqui. Dá para fechar, dá para fazer um monte de coisa, tá? Mas não é sobre redirecionamento, Saul, e sim sobre o barra dev, barra nu, tá? Bom, quer ver, eu vou fazer uma brincadeira aqui rapidão, ó. Ó, LSS eu sei que não existe, né? Vai dar uma... Foi redirecionar via std aqui, né? Uma saída de erros. Então, eu redirecionei o stdout, o std, para o barra dev, barra nu. Se eu redirecionar só a saída de erros, ó, também já era, né? Porque foi via std, né? Se eu pegar e entrar aqui como root, ó, eu vou enviar... Deixa eu ver esse arquivo aqui, o que é que tem? É, bom, eu vou enviar esse arquivo i aqui, ó. Ó, eu vou mover o i para barra dev, barra nu. Sumiu, tá? Já era, foi descartado também, tá? Então, já era, é como se fosse uma lixeira, e o negócio é descartado de uma forma que já era, né? Já era. Jefferson, em computação, em fluorescência aí, nessa técnica e tal, eu consigo ver esses arquivos que estão aí dentro, né? Dentro não, porque ele foi descartado. Mas ele tá armazenado ali no HD ainda, né? Só se a gente soubescrever com blocos aí, fazer alguma coisa assim, porque dá para restaurar esses arquivos ainda, tá? Então, a gente teria que, mesmo enviando para essa saída, ela é descartada, né? Mas a gente consegue ainda recuperar esses arquivos que foram enviados para lá. A princípio, as mensagens, os fluxos, né? De saídas do comando, são só mensagens, então não tem como ver nada. Mas em arquivos, em relação a arquivos, a gente consegue pegar. Então, teria que sobrescrever, fazer alguma coisa aí, tá? Bom, esse é o assunto para outro vídeo, né? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça do meu pacotão de cursos, lá no slackdf.com.br, minha plataforma, que tem um pacotão lá bem incrível, bem barato, tá? São seis cursos sensacionais, programação em JavaScript, básico. Você vai aprender muita coisa, tá? Não se esqueça também desse último vídeo aqui, que está bem bacana, e eu recomendo para você, beleza? E se inscreva aqui. Abração e até a próxima. Fui!